Eu queria perguntar tanto para o Sala quanto para o JP, primeiramente para o Sala, se ele já teve algum contato direto com algum ser, com seres diversos, com grupos de seres ou com naves, e eu queria que o JP contasse qual foi o fato ou o evento ou o contato que ele teve mais significativo de todos na vida dele. Então, a próxima pergunta é, vocês têm algum tipo de contato extraterrestre? E como foi, se vocês pudessem falar sobre isso, e qual tipo de racia estava envolvido nisso? E há uma sub-questra para o JP, qual foi a sua experiência mais incrível, per se, que você teve com esses seres? Se você pudesse falar um pouco para nós. Sim, eu acho que é para o JP, ele teve o contato experiências com diferentes extraterrestriais. Bom, o principal experiência eu tinha foi um dos meus primeiros dos meus primeiros em Brasil. Foi em uma farmada em Brasil, e eu woke up no meio do dia, e esse é um dos primeiros de uma das primeiras primeiras que eu contato com o Sala sobre o meu experiência. E o resto foi história, mas isso realmente mudou minha vida, porque eu nunca pensava que isso ia acontecer para mim. Eu nunca pensava que isso ia acontecer, então eu woke up no meio do dia, no meio do dia, na farm em Goiania. E eu walked out no meio do dia, e eu saw esse tipo de ship, que parece um minivan, e eu passava um little bridge, e eu went close to this ship, e quando eu touchava this ship, my whole hairs went up, the hairs on my body went all up, and I felt a metallic taste in my tongue. Like if it's radiation, or you know when you put a lot of coins in your mouth? And I closed my eyes, and I opened my eyes, and I was back in the bed, and you could see my footprints coming back in the farm, because over there the dirt is like a reddish color. And when I went back to the States, the Air Force, I was walking in the middle of the street, and the Air Force picked me up and put me in the van, and took me to this building, and started interrogating me, saying, we know what happened in Brazil, and we need more information. So, it really impacted me, this experience in Brazil. Yeah, that was the most impacting experience, me interacting with Nordic ETs. And I started getting downloads of different technologies. That's the most important thing about that. And then from there, I kept getting experiences. I kept seeing ships, and I got videos and pictures to prove that. What was the most important thing, the most important thing, the most important thing for him was, that he was in a farm in Goiânia, and he woke up in the middle of the night, in a night, and he felt a desire to go out there, and he saw a ball of light, and this ball of light desceu, and he went to this ball of light, in the direction of the nave, and when he put his hand on the nave, he felt all the pelos of the body arrepiarem, and a taste of metal on the mouth. Similar to when we put a lot of money on the mouth, a taste of ferro on the mouth, that could be radiation, could be a lot of things. And he said that, with this contact, it was interesting that he also received a lot of technology via download. So, he launched a lot of technology. And it was very interesting that he doesn't remember a lot of things. What he remembers is that, when the day of the day, when he was told, he was lying on the bed of his bed, and he had all the steps of his head back from the mato, because the boots became dirty, of the ground. So, all the steps of his head back to the bed of his bed, he didn't remember how he got there. And he said that this experience was very important for him, because, at the moment he went back to the United States, a van from the American Air Force pared and said to him, he said to him, he said to him, he said to him, he said to him, we know what happened in Brazil, and we need more information. And it was there, then, that he began all the process of his head. Thank you very much, JP. I think there was a very important incident that JP described. In 2018, when he was living in Orlando, Florida, he got a telepathic message to go outside, and he went outside, and a flying saucer landed, and a Nordic-looking extraterrestrial came out, and asked him if he wanted to go into the craft to go out for a ride. And JP said that he couldn't, because he didn't feel safe, he was being watched. But he described this Nordic as having a haircut, like a military-style haircut, and wearing a uniform, an Air Force uniform, with a unique patch, which I think was very significant, because it shows that some Nordic extraterrestrials are working with the US Air Force. This was in 2018. And what is very helpful here is that JP said that when the extraterrestrial got into the spacecraft and left, that his camera started to work, and he was able to take some photographs of the craft. So we have that as evidence that there actually was a contact experience, and you can see a perfect flying saucer craft. And he took several photos that we made available back in 2018. O que o Dr. Sala está lembrando também é que aconteceu uma vez com o JP uma situação, quando ele morava em Orlando, em 2018, que ele sentiu uma vontade de ir para fora de casa, então um discovador posou na frente dele e um extraterrestre com aparência nórdica, com o cabelo cortado, tipo um corte militar, e usando uniformes, prestem bastante atenção, uniformes da Força Aérea Americana, mas com um brasão que ele nunca tinha visto, ou seja, de uma especialidade que ele nunca tinha visto. E esse ser perguntou para o JP se ele queria entrar na nave. E o JP falou assim, eu não posso entrar na nave porque eu estou sendo observado. Então o ser, o nórdico, falou que tudo bem, entrou na nave, e quando ele foi embora, a câmera do JP voltou a tirar foto. Então o JP tem várias fotos da nave que é claramente visível que era um discovador, que é uma prova de que ele teve aquele contato naquele momento. Muito obrigado, Doc. Foi uma informação muito boa. Ele comentou das fotos e vídeos, onde a gente consegue ver? Ele publicou no perfil do Instagram dele? Está em algum lugar específico? Está guardado? Está em alguma live? Ele já revelou ou não? Você já postou as fotos ou vídeos, UFO vídeos ou UFO pics em algum dos seus medias sociais? Ou talvez em um vídeo de YouTube? Ou você pode fazer isso? Sim, eu fiz posto os vídeos e eles foram... Eles foram... Os fotos... Nós fizemos os fotos em um vídeo em... Em 2018. E eu posso te dar um link para que você possa ver algumas fotos e eu posso te dar um... E eu posso te dar um... ou algo que eu posso encontrar muito rapidamente para você. O Dr. Sala disse que ele publicou um vídeo em 2018 com as fotos e o vídeo. E ele falou que se a gente... Ele vai me mandar agora para o meu WhatsApp para se a gente quiser ver. Então, o que você acha, Ale? Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Essa foto foi que o JP tirou naquele caso que ele contou, que o Dr. Sala contou. e se você notar... A gente consegue dar o zoom na imagem? Pode... Vamos tentar ver se... Notem que a nave era tão brilhante que a gente conseguia ver ou a gente consegue ver ali o reflexo das árvores na nave. Você vê que a nave está meio esverdeada. É porque a foto inteira quando ela está aberta, você nota que ela tem uma série de árvores e quando a nave está indo embora, ele consegue tirar essa foto e isso é uma prova de uma nave desse contato do JP. Olha, a foto original. Está vendo? Você vê a folhagem e a foto aumentada. A gente nota que tem um reflexo de tão espelhada, de tão... de tão cromada que é. Ótimo, de tão cromada que é. Muito bacana, muito legal. Muito legal. Então a gente teve um episódio maravilhoso hoje.